Sonhada por Dom Bosco, Brasília completa 59 anos neste domingo, 21 de abril. E entre as comemorações vai ter Piquenique, um evento que nasceu há 7 anos como alternativa para celebrar a nova capital do país. A gente pensou que faltava uma comemoração alternativa para o aniversário da nossa cidade. Então o Piquenique nasceu justamente para estar disponibilizando ao público, que é mais alternativo, uma opção de sair para celebrar o aniversário de Brasília. E acontecendo várias atividades simultâneas, paralelas, para a população vir o quê? Celebrar o aniversário desse organismo que é a sua cidade. Estar feliz e contente, celebrando ativamente esse privilégio que é morar em Brasília. Neste Piquenique, quem quiser estender uma toalha no chão e fazer um lanchinho é bem-vindo. Mas tem outras atrações, viu? A gente tem essa plataforma de economia criativa, com o pessoal apresentando seus trabalhos aqui, os empreendedores criativos. A gente tem uma ala de gastronomia, misturando jovens talentos com chefes já consolidados. E mostrando que a boa mesa candanga vai muito além do pastel com caldo de cana. A gente tem um espaço de cinema, onde a gente vai mostrar o filme Brasília Life After Design, que é um documentário de um canadense sobre o que as pessoas que moram aqui se sentem vivendo nessa cidade. Aí a gente tem um palco musical, onde vai ter um festival destinado a surf music, que é um estilo instrumental. A gente vai ter encontros de tatuadores, com o pessoal pode fazer os flashes, que são desenhos pré-definidos mais baratos e mais rápidos. Nossa, então a gente tem uma área que se chama área zen, que é onde a gente quer difundir condutas saudáveis, como yoga, como a meditação, tai chi chuan. O piquenique festeja os 59 anos de Brasília no CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, a partir do meio-dia, tanto no sábado quanto no domingo. E vai ter ônibus de graça para quem quiser participar. A gente vai ter um transfer gratuito, fazendo a rodoviária CCBB, saindo do ponto ali em frente ao Museu da República, todos os dias, começando às 13 horas e de 2 em 2 horas. Então tem 13, 15, 17, 19, com retornos a 14, 16, 18, 20, 22, lá para esse mesmo ponto. Então é isso, eu acho que é uma festa que a gente deseja que venha toda a família, todas as pessoas que tenham um carinho especial com o Brasília, que queiram olhar para o copo cheio e se contaminar pela beleza.